Vem, Júlia! Vem! Vamo, vamo! Vem, 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 Júlia! Vem, vem, vem! Vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Não é você! Vem, Júlia! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! 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 Põe uns outros lá atrás. Volta! 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 Volta lá para o povo! Ela vai voltar ali, põe as dentes! Põe as dentes! Não! A outra vai arrumar o cabelo do peito! Olha o André, olha o André! Vai, olha o André! Olha lá! Ah, não tem a dar assim, então vai! Passa ali e sai para o dente! Quer carregar certo? Ih! Só tropelozinha! Vai, vai! Espera! Vai! Deixa! 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 Deixa!